A governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, vai entregar nesta segunda-feira, 17 de abril, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep, um pedido de autorização especial para a contratação de um empréstimo bilionário. Neste vídeo, a gente te conta tudo sobre essa notícia, que é uma informação exclusiva do blog de Jamildo, do Jornal do Comércio. Então já curte, compartilha com os amigos e se inscreve em nosso canal. Raquel Lira planeja a contratação de um empréstimo bilionário para o estado de Pernambuco para obras e ações nas áreas de saneamento e segurança, no valor de R$ 3,4 bilhões. Ainda de acordo com o blog de Jamildo, do Jornal do Comércio, o valor já foi liberado pelo Tesouro Nacional, na época do governo de Paulo Câmara, mas precisa de autorização do Legislativo nesta nova gestão. Segundo informações iniciais, a proposta deve ser aprovada pelo Poder Legislativo. E você, o que acha disso tudo? Curte, comenta e compartilha o nosso vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações a respeito dos conteúdos novos que a gente sempre publica por aqui.